Nós não somos a direita fofinha que Portugal estava habituado a ter. Nós não dizemos uma coisa à sexta, ao sábado outra e ao domingo outra. Nós não andamos na cama com António Costa, nem andamos no Parlamento a fingir que fazemos oposição. Nós não somos a iniciativa liberal, nem o PSD nem o CDS, afirmou. No seu discurso de encerramento do VI Conselho Nacional do Chega, em Sagres, o presidente do partido sugeriu que agora que foi aprovado um programa sólido e coerente, já não vai interessar falar do Chega, partido que, disse, acusavam de viver do show-off e da gritaria parlamentar. Quando não tínhamos, ou tínhamos aquilo que eles achavam que não era um programa, passavam horas nas televisões, não têm programa, não têm programa, querem destruir a saúde e a educação. Agora que o têm, vai ser bola, zero, aquilo que vão falar do programa porque este é um programa para o futuro de Portugal, declarou. Assumindo querer ser o terceiro partido mais votado nas eleições autárquicas deste ano, André Ventura prometeu assumir por completo os resultados que o chega a alcançar em 26 de setembro, anunciando que vai propor um Conselho Nacional extraordinário para avaliar os resultados do ato eleitoral. Eu assumirei por completo a responsabilidade dos nossos resultados, afirmou, sublinhando que em cada distrital estão os seus generais da batalha, com quem irá à guerra, mas o resultado que sobreviver que se for mau, será sempre responsabilidade do seu presidente. Dirigindo-se aos adversários à direita que, por vergonha do resultado que terão nas eleições autárquicas, se andam a deitar com o PSD em todas as listas do país, André Ventura disse não saber se irá cantar vitória, mas, se o fizer, será pelo trabalho exclusivo do seu partido. E por isso, quer ao CDS, quer à Iniciativa Liberal, quer a todos os que acham que é por irem embrulhados com o PSD que vão cantar vitória na noite eleitoral, há uma coisa que eu vos garanto, eu não sei se vamos cantar vitória ou não, mas o que sei é que os votos que tivermos serão nossos, do nosso trabalho e não serão de coligações fictícias, sublinhou. Ao longo do segundo dia de trabalhos, o Conselho Nacional do Chega, que arrancou na sexta-feira em Sagres, no Algarve, votou propostas de aditamento e substituição ou alteração da redação original de artigos contidos no novo programa, hoje aprovado na Generalidade. O novo programa contém menos propostas concretas e deixa de fora algumas ideias, como a referência a uma profunda revisão da Constituição, e as medidas que queria implementar nesse âmbito, como a presidencialização do regime ou a redução do número de deputados e de ministérios. No texto hoje aprovado também não constam as referências a uma quarta república e a proposta direta de uma reforma do sistema, que integravam o programa em vigor desde a fundação do partido. O VI Conselho Nacional do Chega terminou hoje, em Sagres, no Algarve, contando com a participação de uma centena de conselheiros. O debate e a aprovação do programa do Chega, que dividiu o partido, estiveram agendados para o Congresso Nacional de Coimbra, de 28 a 30 de maio, mas foram adiados para a primeira reunião do Conselho Nacional.